Música 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 Então coletiva de entrosamento, deixa eu ver se é ataque do Bahia, bola pro Rai, ajeitou, bateu! Gol do Esquadrão! Uma coisa que eu tenho reparado na Copa do Nordeste é que, olha a jogada ensaiada. Olha essa jogada aqui, bonita batida na trave e na sobra! Gol do Atlético! Ele, Jerry, da entrada da área, suspendeu, buscando o raio de cabeça, deu pro Dionísio, ajeitou, bateu! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético!